Abertura Bem-vindos e bem-vindas a mais um painel que vai fechar o dia do coloquio para hoje. O painel com o título Adeus, Mene, com ponto de interrogação. Bom, antes de mais, permitam-me agradecer aos organizadores pelo convite para moderar esta mesa. Se alguém me dissesse, há 20 anos atrás, que eu estaria a participar em Portugal, no âmbito de um coloquio dedicado ao centenário de Revolução Russa, eu não iria acreditar. Para quem não sabe, eu sou russa. Porque, depois das décadas de viver num país onde os slogans de Revolução dos seus líderes e do Partido Comunista enchiam de vermelho as ruas, escolas, universidades, centros de investigação e comunicação social, o ano do centenário, no mesmo país, assiste-se num cenário de silêncio estrondoso. Para mim, a figura do Lenin era aquele corpo que jazia no mausoleu da Praça Vermelha e que eu tinha sido trazida para ver, como um prêmio, entre os pioneiros ativistas da minha escola. Há 30 anos, não era possível sequer escrever um relatório de estágio, sem citar o Lenin. Hoje em dia, a figura do Lenin surge em dois contextos. Um, de indignação por actos de vandalismo sobre os monumentos, nos países pós-soviéticos. E dois, num dos apelos a intrigar o seu corpo à terra e fechar de vez o mausoleu. Por isso mesmo, agradeço a possibilidade deste momento de reflexão, pontuado por um ponto de interrogação, não sei o adeus ao mundo. A história das ideias socialistas é uma história feita de vitórias e derrotas, de esperanças e tragédias, de conquistas e de bloqueios. A evocação do nome do líder soviético e do conhecido filme de Wolfgang Becker, permite-nos aqui equacionar as veranças políticas e ideológicas que a Revolução Russa pode suscitar. Vai como devemos imaginar a possibilidade das hipóteses socialistas nos tempos de hoje. E agora, sem mais demoras, em primeiro lugar, vai falar o professor João Arsênio Nunes. Ele é licenciado em Direito pela Faculdade do Direito de Lisboa e doutor em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Universitário de Lisboa. É investigador do Centro de Estudos Internacionais. Trabalhou na Direção-Geral de Transportes Terrestres entre 1969 e 1979. O exicionou na Faculdade do Direito de Lisboa e no Instituto Superior de Serviço Social, também em Lisboa. Foi assistente convidado e professor auxiliar convidado do Instituto de Estudos Internacionais, até 2010. As suas principais áreas de investigação são História do Movimento Socialista e Comunista, História Geral e Português do Século XX, especialmente do período entre elas. As suas publicações incluem reflexão crítica sobre a vida e obra dos pensadores revolucionários, como Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Maurice Torres, Nicolau Bucharin, António Gramsci e também uma análise científica do fascismo e anarquismo. Muito obrigado pela apresentação, que incluiu até capítulos da vida, que eu dou-nos para ouvir evocados. Eu gostaria de começar esta intervenção, ou melhor, esta intervenção, visto que se trata de uma mesa redonda e não de uma comunicação formal. Partindo da frase há pouco citada na intervenção de Kemal Senoi, acerca da caracterização da Revolução do Outubro, por Andorio Gramsci, num escrito sobre o acontecimento que ele intitulou, e que deu certo bravo, e hoje é citado, a Revolução contra o Capital. Em título esse que se reporta, a meu ver, simultaneamente, também há diferenças de interpretação a esse respeito, mas enfim, eu interpreto como reportante simultaneamente, há evidência que é o facto de que a Revolução do Outubro se dirigia contra o capitalismo, portanto, contra o capital, mas também, e essa é que é a parte que causou mais motivos de perplexidade e de discussão contra o capital de Karl Marx. E, justamente, a equacionação da relação Lenin-Marx é, digamos, é o ponto de partida da minha reflexão, ponto de partida que se articula, aliás, com uma expressão que não se pode dizer que exatamente caída em desuso, mas que hoje soa, de algum modo, exotérica, num contexto académico, ou seja, a expressão marxismo-leninismo. Na União Soviética, nos países socialistas, existiram estudiadores sociólogos marxistas-leninistas, e até se pode dizer que o difícil era, digamos, não se situarem dentro dessa classificação. Mas, a partir daí, a partir do colapso do bloco socialista, e de toda a transformação política à escala mundial, e que daí resultou, a expressão que marxismo-leninismo já antes, digamos, por vezes criticada, caricaturada, assimilada a uma ideia de ortodoxia canónica e de conformismo doutrinário, a partir daí, digamos, desapareceu do ambiente intelectual. No entanto, o mesmo Gramsci, de que não devemos esquecer, que foi um dos primeiros leninistas italianos e um dos fundadores do comunismo italiano, o mesmo Gramsci, numa passagem dos famosos cadernos do Cárcel, refere-se a essa expressão como tendo um valor próprio, um valor, digamos, grunziológico próprio, e a propósito, estabelece uma comparação com o cristianismo. E diz ele, não chamamos ao cristianismo cristopalismo, mas, na verdade, até seria, provavelmente, a designação mais pertinente para designar esse grande movimento de ideias que, nascida há dois mil anos, porque, sem a obra de Paulo, não existiria a Igreja Cristã. Bom, eu não vou entrar nesse confronto, porque não sobram conhecimentos teológicos para o efeito. Penso, no entanto, que, em qualquer caso, use-se ou não a expressão na linguagem política e na linguagem filosófica ou de outros domínios do saber, não há, penso que, sem dúvida, a originalidade do contributo inovador de Lenin pode ser situado em relação a dois ou três pontos constantes da fundação, digamos assim, ou da criação do marxismo, que, no Manifesto Comunista, no grande documento fundador, que é o Manifesto Comunista de 1848, são, simultaneamente, apontados como idênticos, mas dos quais se referem, quase sem querer, as tensões. E eu creio que essa tensão é inerente àquela que podemos encontrar entre o marxismo como criação, como produção de Marx e Degas, essencialmente, e o comunismo leninista, ou seja, o comunismo do século XX, de que não é exagero considerar Lenin como o fundador. Quais são, no fundo, estes fenómenos? São, a meu ver, aqueles que se situam em torno dos termos necessidade, liberdade, e quando digo liberdade, também se pode dizer vontade, curiosamente, em russo, ou, a corrigir-me-á, a palavra volia, tanto significa, normalmente, vontade, mas também pode ser utilizada num sentido mais próximo da palavra liberdade, necessidade, portanto, necessidade de liberdade, socialismo, democracia, proletariado, povo. Digamos que podemos considerar estes três pares, outros tantos, binómenos, que, no entanto, Marx, no manifesto, não equacionava, como tais, ou melhor, bom, isto parecia uma análise mais desenvolvida do próprio manifesto, mas, digamos que, na obra do Marx, a necessidade da superação do capitalismo é, ao mesmo tempo, a liberdade e a vontade da classe operária, isto é conhecido, não vou dizer bem este ponto, digamos que a classe operária, como última das classes, é condenada, vamos dizer, a assumir a consciência da necessidade histórica da superação do capitalismo, os termos socialismo, democracia, são formulados, inicialmente, como origem, há mesmo uma frase do manifesto que diz a tomada do poder pela classe operária, isto é, a conquista da democracia, e os termos proletariado, povo, que, de certa maneira, esta assimilação, obviamente, o Marcos conhecia bem a questão camponesa e não estava em causa assimilar todas as classes populares ao proletariado, mas a ideia da assimilação tendencial dos explorados ao proletariado e, portanto, da transformação da classe operária em maioria do povo está presente no manifesto. Embora, os capítulos finais representem uma espécie de reconhecimento de que a tese geral enunciada nos dois primeiros capítulos tinha, os seus problemas, eu não vou desenvolver esse ponto. Aquilo que importa aqui dizer é que esta a previsão que o manifesto comunista enunciava quando foi publicado em fevereiro de 1848 caracterizou-se por ter acertado genialmente na previsão da revolução e do papel que as classes operárias europeias nela teriam, basta dizer que logo em Paris, em justamente, digamos, duas semanas depois, creio que foram duas semanas depois da publicação do manifesto, eclodem os acontecimentos de fevereiro com a queda do governo do executivo da ordem etc., que conduzirá a população da revolução, etc., e esse movimento generaliza-se numa, na chamada primavera dos povos, uma espécie de revolução, uma verdadeira revolução europeia que só não abrangeu a Península Ibérica, a Inglaterra, por razões específicas, de certa maneira, porque a Inglaterra tinha vivido isso imediatamente antes com o Brasil, e a Europa e a Rússia também ficou fora desse momento. Mas, ao mesmo tempo, esta previsão, previsão da revolução proletária como revolução democrática, pode-se dizer que falhou de forma igualmente grandiosa e genial, porque a segunda metade do século XIX foi simultaneamente, pode dizer-se por toda a Europa, o período da grande expansão do marxismo e do movimento operário, sindical e político, sem dúvida, mas, afinalmente, o capital revelou-se superior na capacidade de integração económica e política das populações dos países industriais, através de diversos mecanismos em que o colonialismo, o imperialismo, a formação das aristocracias operárias, o argumento do Estado e, consequentemente, das classes médias, tiveram um papel decisivo. e o momento da verdade, digamos, esse é um momento que situou-se, pode dizer-se, em 1914, quando, em contradição com as proclamações aprovadas repetidamente nos congressos internacionais operários sobre a recusa da guerra, das políticas de guerra e até os planos de greve geral e outras formas de classe operária internacional impedir a guerra, em que, digamos, tudo isso, toda essa longa elaboração, foi, por assim dizer, foi suplantada pela aceitação, pelas grandes populações do socialismo europeu e também dos dominantes do anarquismo, ainda influentes na época, pela aceitação dos nacionalismos e pela entrada no massacre, no massacre, digamos, recíproco das classes operárias durante esta primeira guerra. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o Lénin? E já me começa a faltar o tempo para entrar na matéria propriamente. Lénin nasceu, como sabem, em 1870 na Rússia, portanto, na periferia do capitalismo europeu, numa sociedade em que mais de 80% da população era camponesa, mas numa sociedade também onde, em 1917, na altura em que quando a produção é clove, o proletariado, isto é, quase a obra industrial, tinha o maior índice de concentração do mundo. Nasce, portanto, em 1870 numa família burguesa interessa de ter em conta realmente a especialidade da situação brusa, de que muitas vezes é referido a anomalia em relação ao modelo europeu, quer dizer, e muitas vezes é referido como Marxiense, contado com a revolução dos países desenvolvidos, da Europa não com uma revolução socialista num país atrasado e maioritariamente camponês, o que é verdade em traços gerais, com algumas particularidades também que agora deixo de lado, mas o interessante para a história do século XX e ainda para a nossa história de hoje e do futuro é que na realidade a Rússia era mais representativa dos problemas que a maioria da população do mundo sofreu e afrontou no século XX, a articulação entre industrialização, dependência e consequentemente as formas de poder colonial que foram digamos o objeto imediato dos processos revolucionários que efetivamente se verificaram no século XX. Ora, isto fazia com que na Rússia a questão da democracia se ligasse por um lado diretamente ao capitalismo porque é a penetração capitalista que permite colocá-la e trabalhá-la politicamente mas não se ligasse imediatamente ao sujeito do anticapitalismo que na elaboração marxista era a classe operária. É preciso, é claro, ter presente que na tradição que no entanto existia uma profunda tradição revolucionária russa anterior ao marxismo que não é aqui o lugar que se envolver embora seja pertinente lembrar que o irmão mais velho de Lenin foi enfocado em 1886 por um princípio de conspiração para assassinar o Czar Alexandre III talvez e é curioso também que foi enfocado porque recusou simplesmente assinar uma declaração de arrependimento e pedir desculpa coisa que digamos a ninguém ocorreria pensou no século XX fazer mas a verdade é que assim foi e não digamos pronto isso tem o seu significado em relação digamos ao que isto exprime conforme a mental disposição psicológica de que o homenido é não propriamente herdeiro visto que era irmão mas de alguma maneira fazia também já parte da sua subestrutura do seu subconsciente e é sem dúvida importante para perceber da sua formação política diz que quando da execução do irmão o Lennon disse à mãe eu não repito porque o nosso caminho é diferente bom independente da veracidade da frase realmente o Lennon nasceu Vladimir Lennon nasceu numa família de classe média em que se cruzavam várias influências um dos avós que não nasci do servo da Cleva mas ao passo que o pai ou seja o filho do servo da Cleva emancipado em 1861 já ascendeu a nobre a nobreza de Estado através do seu trabalho bom isso é toda uma história familiar com interesse quase um ambiente em que a cultura a formação intelectual é muito marcado e se sente-se muito no contacto com a obra do Lennon ou na visita por exemplo de um creme ao gerente de trabalho muita gerente um relator eu também tive a ocasião de me sentir bom ou seja a atenção de Lennon só que se muito cedo ele nunca participou em um grupo naródico ou seja dos populistas revolucionários ele muito cedo se confronta com e estuda intensamente o marxismo escreve ainda na juventude antes dos 30 anos uma obra que é sem dúvida fundamental na sua formação que é o desenvolvimento do capitalismo na visita não vou conseguir resumir o que eu tinha aqui que era simplesmente uma recapitulação dos momentos fundamentais do pensamento do Lennon que eu penso que podem ser de alguma maneira resumidos nas suas obras também mais conhecidas o que fazer de 1902 as duas estáticas da social democracia da revolução democrática de 1906 o imperialismo o último estado do imperialismo de 1916 e o estado de revolução de 1917 e deixo agora de parte as posteriores de 1916 o que é que há a dizer ou melhor o que é que eu queria dizer com este assunto que no pensamento do Lennon há desde cedo uma a partir da constatação simultânea de que o desenvolvimento capitalista também não se é inevitável e portanto o papel motor da classe operária na revolução não pode deixar de ser valorizado mas essa classe operária é minoritária há uma equilação simultânea de duas coisas o papel de inteligência e inteligência uso aqui no sentido de conhecimento por um lado e no sentido que a palavra tem em russo inteligência isto é da intelectualidade dos intelectuais não só os intelectuais que nasceram como tal por meio familiar mas aqueles que se formam isto é que é possível que é possível o partido ou os instrumentos revolucionários formarem a maior aquisição talvez do leninismo é ter criado um movimento comunista e portanto um tipo de quadro um tipo humano que marcou a história do século bom agora já estou entusiasmado e a articulação disto com o outro problema que é convivir na maioria a consciência da democracia que não é operária portanto pode dizer-se que o leninismo é uma teoria das mediações isto é das articulações diferenciais entre as instâncias da sociedade economia economia de relação das classes política cultura etc quer dizer como é que elas se diferenciam e articulam e das mediações no sentido das passagens como é que se agarra um elo principal e se passa ao seguinte é esta concepção da revolução que é inovadora em suma a importância de Lenin refida isto é de facto era o que eu queria dizer neste mesmo movimento o leninismo constrói o motivo da passagem já está desculpem sim isto é claro também merecia ser analisado depois em 1917 em relação nomeadamente a revolução de 1917 é pensada como o princípio da revolução mundial a revolução mundial grafica-se mas falha portanto digamos no longo prazo não se grafica melhor são de formas muito diferentes do previsto portanto constituição da intervenção mas é necessidade de novas táticas e estratégias este é um dos pontos que uma seria ser visto o outro é a concepção da própria Constituição do Socialismo que em minha opinião tinha diferenças muito grandes em relação a aquilo que com o stalinismo e a indústria são aceleradas se veio afinar a tudo 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 a a tudo 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 a tudo